Fala galera, aqui é o Lu, bem vindas a essa videoaula, quero dizer que esse conteúdo é um conteúdo exclusivo para quem entra em contato para forró na guitarra, então se você ainda não entrou em contato, faça isso agora, beleza? E receba vídeos, conteúdo específico sobre forró na guitarra, e hoje temos uma videoaula completa, certo? Então eu pensei em repassar uma música super conhecida no violão de forró, uma música de forró com violão, e também quero aproveitar para repassar a ideia de como essa música foi produzida, o pensamento, como o produtor introduziu o violão nessa música, beleza? Então temos aí duas videoaulas em um só, ok? No primeiro momento a gente vai abordar o solo, o solo com a tablatura, então eu vou colocar aqui a tablatura para vocês acompanharem, beleza? O solo passo a passo. E se eu dê minha mão, beleza? O mesmo passo. E se eu dê minha mão, beleza? O mesmo passo. E se eu dê minha mão. Beleza, nesse primeiro momento a gente tem aí uma introdução, certo? Um freestyle aí, um estilo livre, em outras palavras, que o violão faz, apenas uma harmonia aqui de Lá menor, certo? E ele faz esse arranjo inicial, essa melodia inicial aqui, certo? A tonalidade é Fá Maior, porém a gente utiliza essa apogiatura aqui, aqui do início, como se fosse um Lá, um Lá vindo do Sol, mas esse Lá é o terceiro grau do Fá, beleza? Então, essa apogiatura não interfere na sonoridade, ela só faz passar rapidamente, dando aqui o Dó e o Si Natural, mas na subida o Si Bemol ele aparece, ok? Então, ele continua sendo um Lá vindo do Fá Maior, aqui ó. Aí ele faz aqui a preparação, um Dó Maior, essa inversão aqui ó. pegando a quarta corda até a primeira aqui ó, ok? E depois a banda entra, né? E a bateria dá ali uma frasezinha pra dizer que vai entrar no tempo, né? E o Sol da introdução continua com o violão, certo? Beleza? E esses dois Sol do começo da música é um solo bastante simples, né? E agora o solo que antecede o refrão pro final, beleza? Também na região de Fá Maior. Temos aí um solo com final baseado no início, né? Aqui ó. Ele repete mais uma vez essa frase final aí. Bom, a gente já tem aqui os solos assim, né? E na música tem algumas frases que o violão faz, né? Agora entra o nosso próximo assunto, né? É de composição. Então você que tá começando a compor, você que tá começando a entrar nesse lance de produzir, né? Então a gente tem aqui uma dica muito legal, né? Inclusive eu uso, quando eu vou gravar, quando eu vou produzir, eu uso muito. E se a gente notar, esse é um padrão já que os grandes produtores usam, né? Que é padrão melodia vocal e padrão melodia instrumental, né? Quando você tem um diálogo entre instrumentos, principalmente instrumentos de melodia, né? A gente ama um violão, um teclado, um piano, um instrumento de sopro. Isso é muito importante na hora que a gente vai produzir um material, beleza? E tudo tem que soar harmônico, né? Em harmonia. Então, basicamente, esses princípios que sempre vão ser básicos, né? Não existe um nível pra dizer que isso é um nível iniciante, um nível avançado, não. É um padrão pra todos os quesitos de produção, né? Então, aqui, a gente tem uma música, né? Uma música que o violão vai intercalar, ele vai responder, na verdade, algumas frases vocais. Então, a primeira dica é, nunca introduza um arranjo, ok? Junto de uma melodia vocal, de uma palavra, de uma música cantada, né? De um trecho cantado. Nunca faça isso durante o pronunciamento, né? A voz do cantor tá cantando, então, você... A voz do cantor tá acontecendo e você não pode, de maneira nenhuma, introduzir um arranjo de violão, de guitarra, de piano. Isso com contracanto, certo? Contracanto que é, né? Ele não caminha paralelo ou, muitas vezes, paralelamente, dependendo do arranjo da música, né? Mas eu tô falando aqui de uma maneira básica, que isso vai... Isso pode estragar, digamos assim, o trecho musical. Então, quanto menos a gente pensar enquanto estiver rolando uma melodia vocal, melhor, né? E como isso será introduzido, né? Eu vou dar aqui os exemplos da própria música, certo? Uma música finalizada, né? E isso te clareia bastante o que eu tô te falando. Porque quando o cantor termina a frase, geralmente, vai acontecer um contracanto. Vai acontecer ali que o violão vai terminar ali com a melodia tocada, né? Então, galera, a gente vai analisar aqui a música, certo? E a gente vai ver que tudo vai se encaixando de acordo com o desenrolar dos arranjos, né? É uma música que tem, basicamente, os mesmos, né? A sequência de parte A, parte B, e faz ali um refrão e volta, né? Então, a gente, a estrutura da música, ela é simples. Então, aqui... Quando ele... Ele faz o final vocal e o violão completa a frase melodicamente. Tá fechando nas palavras A dizer que eu sei Tem um lance também, né? Muito importante. O lance dos vocais, né? Geralmente, os vocais, eles estão ali. Os back estão atrás, né? E não soa como a voz principal. Então, isso, né? Abrindo aqui um parêntese, você pode, sim, introduzir algum arranjo, como tem aqui, né? Na música. Eu vou passar pra vocês. Então, ele fez aqui direitinho, né? É isso? Sempre no final. Vai terminar. Isso. Já um arranjo mais decisivo, ó. Tenso. Ele faz. Esse é um arranjo de tensão, né? Ele tá tensionando pra outro trecho harmônico, né? E vai, com certeza, vai ter que ser um arranjo muito bem explicado pra poder anunciar que esse trecho bem intenso tá chegando, ó. Agora, essa parte também, ó. Então, ele vem aqui, ó. É, ó. Aí, no final. Então, ele repete, né? Aqui, ó. Ok? Pra ir pro refrão, né? Esse arranjo é um trecho de relaxamento, né? De entregue, saindo da tensão e voltando pra normalidade. Agora... Aquilo que eu expliquei, né? Quando você faz um arranjo em cima dos becos vocais, soa como algo completo. Ó. Né? Muito mais agudo, né? Ó. Né? Fazendo sempre o final da frase, ó. Né? Né? Fazendo sempre o final da frase, ó. Né? 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 Essa foi a videoaula, né? Né? De hoje. Você que ainda não entrou em contato pra adquirir esses materiais. Então, entre em contato aí que eu te passo tudo como é que você faz, beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.